Abra a janela e o Vale vem me visitar. Não preciso sair. Eu sou o que eu vejo. E eu agradeço por isso. Isso é estar aqui. Esse é o espírito do favor dele. Tu não tem que sair. Tu não vai ter um lugar melhor pra estar. Tu não vai ter uma vista mais bela pra ver. Tu não vai ter uma paz e uma cheia, sabe? Uma energia como tu tem aqui. O celebrado escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão foi quem deu vida a essas palavras que traduzem tão bem a experiência de se hospedar na Borghito. Que carrega história, arte e paixão em cada detalhe. E está localizada no coração do Vale dos Vinhedos, da Serra Gaúcha. A gente não apenas habita o vale como o vale nos habita. Nós estamos aqui há quase 30 anos e temos que enviar toda uma história de consolidar essas escolhas, de firmar essa trajetória e de contribuir também pra enriquecer esse contexto. Muito antes de ser pousada, o lugar era o ponto de encontro da família e dos amigos. E ao longo do tempo foi ganhando histórias e o desejo que todas as alegrias daqueles encontros também pudessem ser vividos por outras pessoas. fundada pelo casal Rubens e Vanja, a Borghito abriu as suas portas oficialmente em 2005. Como um lugar que não é apenas pousada, mas sim um refúgio, um encontro com a paz e tranquilidade. Não é uma hospedagem simplesmente um espaço que hospeda, não. É um espaço que acolhe, que protege, que abriga. São oito unidades e três tipos de acomodações. As casas de pedra, os espaços especiais e as suítes. E cada uma é diferente entre si, mas todas provocam sentimentos em comum. Eu gosto sempre de dizer pras pessoas, pra entenderem o espírito da Borghito, que nós, por conceito, trabalhamos na indústria da felicidade. Tudo na Borghito conta a história. Todas as unidades têm elementos garimpados pela família ao longo do tempo, como obras de arte de artistas renomados e também obras de artes com parreirais de uva, criados pelo próprio Rubens. Nós compartilhamos, além do amor entre nós, nós compartilhamos um amor comum, né? Que é o amor pelo mundo do gênio. E eu, particularmente, tenho uma paixão muito grande pela parreira. Eu vejo a parreira como uma planta divina, realmente, uma planta que traz muitos significados. Agora, ali na minha frente, por exemplo, eu tenho uma peça que é um pedaço de raiz, mas olhando de onde eu estou enxergando ela, eu vejo alguém abraçando essa planta. Entende? E esse amor pelo mundo do vinho transborda a arte. A pousada está localizada próxima a grandes trinícolas, como Casa Valduga, Dom Cândido e Larens. Além de estar a dez minutos do centro de Bento Gonçalves, e em meio ao Vale dos Vinhedos, a região que recebeu a primeira denominação de origem de vinhos do Brasil. E mesmo estando tão perto de tudo, a Borghete traz na sua essência a valorização da privacidade, tranquilidade em um ambiente integrado à natureza, que pode ser apreciado das oito unidades. entre as oito unidades existe a Casa Paterna, com decoração romântica no estilo toscano e uma aconchegante lareira, a Casa das Fronteiras, com a decoração referenciada na Provence Francesa, e a Casa das Ervilhas, que tem como vizinho um belo parrieral de uvas. Já o Espaço Volare é um loft horizontal com paredes em vidro assadas, trazendo um vale para dentro para fazer companhia para os hóspedes e com uma decoração que remete à proposta de voar. E o Espaço Vínia é a homenagem especial ao mundo do vinho. Um loft com paredes de vidro que convida o hóspede para viver a natureza de perto, além de deck e uma decoração que conversa com a arte do vinho. E não podemos esquecer do café da manhã, servido individualmente em cada unidade e que chega em uma cesta, com ovos mexidos quentinhos, pão fresquinho, frutas, iogurte, sucos, café e um visual do vale para complementar uma manhã inesquecível e uma hospedagem que marca a vida de quem passa por lá. E aí Legenda Adriana Zanotto